da Rede Alesp. Voltamos com mais um Jornal da Rede Alesp e seguimos com informações do Legislativo Paulista do país e do mundo também sobre a pandemia. Agora a gente vai de entrevista presencial. Estamos aqui na redação com o deputado Paulo Fiorillo do PT, que vai ter um bate-papo aqui com a gente. Obrigada, deputado, por mais uma vez estar aqui presente com a gente, com esse bate-papo, que o senhor sempre está aqui. Na medida do possível, eu sempre estou aqui para contribuir com o debate. Muito obrigado pelo convite. A Rede Alesp é uma forma de comunicação na qual os deputados, eles vêm até aqui, mostram o trabalho deles para os seus eleitores e também o posicionamento deles com a população. Deputado, o senhor acabou de postar nas suas redes sociais que Dória não prioriza as ações afirmativas. Poderia falar sobre isso para a gente? Não posso. Nós tivemos na semana passada uma matéria mostrando que o governo federal, infelizmente, não tem priorizado recursos para o combate ao racismo, para as políticas afirmativas. E não é diferente com o Dória. Quando você procura no orçamento do Estado, as rubricas que tratam disso, primeiro que você não vai encontrar. Elas estão concentradas na Secretaria de Justiça. E segundo, que a gente percebeu que a execução desse ano está muito aquém do que deveria. O governo tem executado muito pouco, tem pago muito pouco. E nós estamos já no final do ano. Os dados que a gente publica, que são públicos hoje, estão inclusive na coluna de um grande jornal na cidade, mostram isso. Mostra isso. Que você tem um valor forçado, mas o liquidado está muito distante daquilo que se previa. Então, é muito ruim isso. Principalmente nesse momento que a gente tem visto ações racistas no país, mas também no Estado de São Paulo. Então, o governo precisava ter uma posição mais clara. Podia, inclusive, aproveitar a discussão orçamentária para destinar recursos de forma mais específica para os quilombolas, que infelizmente também não tem recurso, para o combate ao racismo, para a questão da violência contra a mulher, em especial nessa pandemia que a gente viu crescer o número de mulheres que estão violentadas em casa. Então, infelizmente, é por isso que a gente deu a informação. Faltam recursos e sobra discurso para o governo. No dia 4, também na sexta-feira, a Comissão de Finanças, de Orçamento e Planejamento, no qual o senhor também faz parte, ela se reuniu de maneira virtual para a deliberação das contas do governo João Doria no exercício de 2019. O senhor foi voto contra, contra as contas apresentadas pelo governo. O senhor poderia também estar falando a respeito disso? Claro. Todo ano, a Assembleia precisa analisar as contas do governador. Antes da Assembleia fazer a análise das contas, ela passa por uma discussão no Tribunal de Contas, pelo Ministério Público de Contas e depois pelos próprios conselheiros. O Ministério Público de Contas levantou mais de 200 ressalvas e o Tribunal de Contas também mais de 60 ressalvas. Mesmo assim, o relator, aqui na Assembleia, na Comissão de Finanças, fez um parecer favorável. Nós construímos um parecer contrário que entendemos que o governo, infelizmente, ao longo desses anos e desse último ano, no caso das contas do governo Doria, não cumpriu as ressalvas feitas pelo Tribunal de Contas. Aliás, não vem cumprindo. São ressalvas periódicas, permanentes. Eu vou dar um exemplo. O mau uso do Fundeb, que é um recurso da educação. O governo vem pagando pensionistas o que não pode. Um outro tema muito debatido e que nos levou a votar de forma contrária é a caixa preta das desonerações de ICMS e PVA. Infelizmente, o Tribunal de Contas sempre aponta que é preciso dar mais transparência e o governo do Estado não tem dado transparência. Não dá para o Tribunal e não dá para a Assembleia Legislativa, com o argumento frágil de que é impossível revelar a desoneração porque você violaria o sigilo fiscal, que não é verdade. Já existem Estados que fazem isso. A Assembleia, no caso das renúncias fiscais, ela faz um voo cego, que é inadmissível. Os deputados, em especial os deputados da Comissão de Finanças e Orçamento, deveriam ter informações sobre as desonerações. Não tem. E os números apresentados não são verdadeiros. É uma verdadeira caixa preta e é por isso, entre outras questões, que nós indicamos voto contrário. Tivemos só um voto meu, mas eu acho que o debate foi feito, serve para alertar que há problemas nas contas do governador de 2019 e pode se repetir em 2020. Aliás, já há indícios nesse sentido. Falando em governo, o governador tem um plano São Paulo sobre a pandemia. Como é que o senhor avalia a posição dele? Essa é a volta para uma fase anterior. O senhor acha que ele demorou para tomar essa atitude? Ou como o senhor vê o cenário a partir de janeiro? Nós representamos no MP o governo Dória porque ele esperou terminar as eleições, aliás, um dia após o segundo turno, para anunciar a volta no plano São Paulo, a volta no amarelo, nessa lógica de cores que o governo estabeleceu. Nós entendemos que era necessário já ter tomado essa medida, mas o governador negou que tomaria, negou que faria o retorno à fase amarela. E um dia depois ele vai para a coletiva dizer que voltou, porque a ciência, porque os números, na verdade, porque a eleição norteou o governador. Então nós representamos no MP, pedimos que o MP verifique se houve, de fato, dolo na decisão do governador Dória, porque ele deveria já ter adotado essa medida antes, até porque a gente estava observando o crescimento do número de internações, de uso de UTIs através dos hospitais particulares e possivelmente da rede pública. E ao demorar, com certeza, mais gente teve o contágio, mais gente foi para o hospital, mais gente pode morrer. E isso não pode acontecer num estado como o estado de São Paulo, em que o governador todo dia diz que é a ciência e a medicina que orienta, que não é a política. Nesse caso, me parece que a política se sobrepôs à ciência, à medicina, à lógica racional, tudo o que você quiser, por uma questão muito óbvia, a disputa eleitoral do seu pupilo Bruno Covas contra o Boulos. E foi uma disputa apertada e o governador sabia disso. Além de ter já aqui em São Paulo uma rejeição muito grande, ele precisou segurar o retorno à fase amarela para não prejudicar o seu candidato em São Paulo. O senhor acredita que em janeiro, que vai ser uma nova postagem de fases, a gente volte ainda ou permaneça nessa fase? É triste ter que afirmar isso, mas a gente que tem andado, que está nas ruas, a gente percebe isso. A gente tem uma quantidade enorme de pessoas que acham que a pandemia não existe, entraram na lógica negacionista, a gente em praia, em festa, em bares, em restaurantes, o que é uma pena, porque todo esforço feito durante esse ano pode ser jogado ao mar, se as pessoas não entenderem a importância que tem do isolamento, de uso de máscaras, de lavar as mãos, do uso do álcool gel, mas principalmente de evitar aglomerações. Nós estamos chegando ao final do ano, infelizmente as pessoas estão cansadas, muitas não aguentam mais, acho que é preciso encontrar as pessoas, comemorar, confraternizar. E eu acho que é preciso esperar, o governo tomou uma decisão que não vai permitir festas, o carnaval deve ser postergado, enquanto nós não tivermos a vacina, e a vacina não for aplicada, em especial naqueles grupos de risco, em especial nos que trabalham na saúde, nos idosos, nos indígenas, na população mais frágil, e depois no resto da população, nós não voltaremos ao normal, infelizmente. Hoje está em outros canais de televisão, em outros canais de notícia, que o governo federal, em março, está trazendo uma vacina aqui para o Brasil, no dia 21 de março. Já em São Paulo, o governador já diz que tem já uma vacina pronta, só precisando da aprovação da Anvisa. O senhor acha que a Anvisa, ela teve uma atitude premeditada ao negar essa validação ou não? Na realidade, assim, houve um debate político com relação à Anvisa, eu acho que está superado, a Anvisa já mostrou o seu interesse em tratar essa questão com todo o rigor científico. O problema, Lilian, é que, infelizmente, o governo federal, que é um negacionista, o governo Bolsonaro, não se preocupou em buscar outras vacinas de outros laboratórios, para que o Brasil pudesse ter um leque de opções e não ficar preso a uma vacina, que é o caso da vacina que vai ser produzida pelo Instituto, pela Fundação, que me fugiu o nome agora, que eu vou lembrar daqui a pouco, porque uma é pelo Butantan, que é a do governo do Estado e a do governo federal, por outra fundação. Daqui a pouco a gente lembra aqui, Fiocruz, o Guga aqui, muito prestativo, já me lembrou, a Fiocruz. O problema é esse, é que você só tem duas ou três opções. Veja o que está acontecendo no Paraná agora, você deve ter lido. O governo do Paraná fez um convênio com a vacina russa, a Sputnik V, e não conseguiu avançar para a fase de teste. Portanto, não terá vacina ainda esse ano e nem possivelmente no primeiro semestre do ano que vem. Se o governo federal não tiver outras parcerias, infelizmente não adianta o esforço aqui pela vacina chinesa, que ela será insuficiente. E outras vacinas têm outros problemas e outras dificuldades, por isso que o governo federal deveria buscar um leque amplo e o governo do Estado também deveria buscar novas parcerias. Claro que está priorizando a chinesa, avançou muito. A gente teve notícias positivas que o laboratório conseguiu um investimento de 500 bilhões de dólares, o que ajuda na produção. A vacina chinesa tem sido distribuída para outros países, mas pensa, o Brasil são mais de 210 milhões de pessoas, o Estado de São Paulo mais de 24, mais de 45 milhões de pessoas. Portanto, você tem um número grande que precisa ser atingido e se não tiver um leque amplo, dificilmente a gente vai conseguir. Deputado, falando um pouco sobre comissões, na qual a senhora também faz parte, nós temos a Comissão de Relações Internacionais, a senhora tem grande destaque nela. Com essa pandemia, ficou prejudicado os trabalhos, os seus objetivos ou não? Eu acho que a pandemia limitou o encontro de cônsules com a comissão ou de outras atividades. Mas, assim, é possível. A gente teve várias atividades. Eu sou vice-presidente, eu tive a conversa com a cônsul do Canadá, tive a conversa com o cônsul novo da Turquia. Nós vamos ter uma atividade com o cônsul da Itália presencial, no Alto Vale do Ribeira, que não é pela Comissão de Relações Internacionais, ela vai ocorrer pela Frente Brasil-Itália, uma frente ítalo-brasileira que eu também presido, e que tem feito atividades nesse sentido. Conversei com o cônsul de Israel para convidá-lo também para essa visita no Alto Vale do Ribeira, que deve acontecer segunda-feira. Ele está em férias, está fora do país, mas já se colocou à disposição. Nós vamos fazer encontro com outros consulados. Tem pelo menos mais quatro conversas com consulados que têm uma relação muito boa com o Brasil, com o Estado de São Paulo, Japão, Coreia do Sul, França, Alemanha, que nós queremos priorizar. E eu tenho certeza que ano que vem a gente vai poder fortalecer as relações internacionais e, quem sabe, a partir delas, também trazer empresas para investir no Estado de São Paulo, para gerar emprego, principalmente num período em que muita gente está desempregada. A gente tem mais de 14 milhões de pessoas desempregadas no Brasil. Nós temos mais de 50% da força de trabalho fora do mercado de trabalho. Portanto, nós temos uma situação delicadíssima e eu entendo que essa relação com outros países pode fortalecer aqui o Estado de São Paulo, gerando emprego e renda. Em outra oportunidade, o senhor já esteve aqui no Jornal da Rede Alesp e falou sobre a lei do orçamento anual aqui da Assembleia Legislativa, LOA. Eu queria que o senhor falasse para a gente de novo o que mais merece atenção neste momento. Porque hoje vem um deputado, já falou, o Major MEC, que teve vários cortes. Na saúde, 700 milhões, na segurança pública, então, 2,5 bilhões de reais foram cortados para o orçamento de 2021. Paralelo, que também teve o projeto 529 de 2020, na qual era uma reforma administrativa e tributária, que o governador dizia que, sendo aprovado o projeto, não haveria cortes. O que o senhor teria para falar sobre isso? E o que mais merece atenção nessa aprovação de orçamento? Então, o principal debate, na nossa opinião, com relação ao orçamento, além dos cortes apresentados pelo Sargento Nery, é isso? Ou MECA? Major MECA. Major MECA, desculpa. Muito policial para a minha cabeça. É o que diz respeito às áreas sociais. Nós fizemos um grande debate público sobre o corte no Viva Leite. Agora teve o debate sobre a questão do Bom Prato. Nós temos que ter dinheiro para as frentes de trabalho, que é exatamente isso que pode fazer com que o Estado volte a crescer ao patamar anterior. A questão da cultura, que é um problema gravíssimo, além de saúde, segurança pública, que você já fez referência nos cortes, saúde são 820 bilhões. O orçamento, a gente tem 2,5 bilhões a menos. Então, essas coisas precisam ser revistas. E nós queremos fazer esse debate na proposta orçamentária. Estamos esperando agora o relator deputado Olim, o delegado Olim, que deve apresentar um parecer. E, a partir do parecer dele, nós vamos iniciar o debate. Amanhã, terça-feira, a gente tem a primeira reunião já para discutir o orçamento. E vamos ver se a gente consegue melhorar a proposta orçamentária apresentada pelo governador, que, infelizmente, prioriza grandes obras. Não sei por quê. Talvez tenha a ver com eleições, mas nós vamos tentar mudar essa lógica. Qual o cenário que o senhor vê para 2021 aqui para o Estado de São Paulo? Primeiro, a preocupação com a Covid. Enquanto a vacina não puder ser universalizada aqui no Estado, a gente vai continuar vivendo e convivendo com essa epidemia, essa pandemia. Portanto, o cenário, na minha opinião, não será ainda do pós-pandemia. A gente ainda vai conviver com a pandemia, pelo menos durante o primeiro semestre inteiro e talvez parte do segundo, o que vai precisar. Do governo federal, recursos para aqueles que não tiveram emprego. Do governo estadual, investimento nas frentes de trabalho, onde pode gerar emprego e ter renda para as pessoas. Porque só o benefício, o auxílio, não é fundamental. É difícil uma pessoa que vai conviver ou vai viver com R$ 600, com R$ 300. Ela precisa ter um emprego, ela precisa se sentir útil. Isso, com certeza, vai fazer parte do debate que nós vamos travar aqui na Assembleia Legislativa no próximo período. As emendas, na lei do orçamento, voltando a falar sobre elas, o senhor já ofereceu algumas emendas? E poderia falar, explicar para o telespectador o que é isso? Porque o telespectador, ele não entende, né, termos técnicos. Qual seria o que o senhor já ofereceu e o que elas? Não, assim, os deputados já apresentaram emendas, são mais de 5 mil emendas, se eu não estiver enganado. Agora, de cabeça, eu não vou lembrar. Mas as emendas, elas, primeiro, elas são, você tem as emendas impositivas que os deputados apresentam e o executivo precisa cumprir. Vou dar um exemplo, cidades do interior que tem uma demanda muito grande na saúde. Normalmente, a gente faz emenda ou para compra de veículos para a saúde, ou mesmo recursos para a saúde para o custeio, que ajuda muito as entidades, as santas casas, essas que mais dependem de recursos. Ou mesmo emendas, por exemplo, eu fiz para esse ano uma emenda para a minha escola, não por corporativismo, mas minha escola é uma escola municipal lá no Sapopemba, no Jardim Dona Sinai, e é uma escola que ainda foi construída num método que não é de alvenaria. E, assim, infelizmente ainda não conseguiram liberar, não é tanta grana, 100 mil reais, mas a Secretaria Municipal de Educação ainda tem uma dificuldade de viabilizar os 100 mil reais, que poderia ajudar na compra de equipamentos, ajudaria a melhorar a qualidade de vida da escola e dos alunos por tabela. Então, é isso que os deputados acabam fazendo. A gente tem, por exemplo, no caso das minhas emendas, tem emenda para o Corpo de Bombeiros, que também perdeu recurso, tem emendas para a Polícia Militar, que está precisando de uma obra lá no Sapopemba, num batalhão, tem emendas para as cidades do interior, tem emendas para entidades da capital. Então, a gente pulveriza para tentar fazer muito com o pouco que a gente tem no caso das emendas dos parlamentares. Agora, o que a gente está discutindo é mudar a estrutura do orçamento, é tentar levar mais recursos para a cultura. A gente tem um problema gravíssimo no Projeto Guri, eles estão cortando de novo, o que significa mexer com as casas de cultura na cidade de São Paulo e no Estado. A gente está propondo recursos para as frentes de trabalho, de forma mais geral, não nas minhas emendas. E as minhas, a gente já aloga com os pequenos municípios e com as demandas da capital. O senhor acha que o governo teria uma outra alternativa, a não ser cortar os recursos? Teria, claro, priorizar. O governo pode priorizar melhor os seus recursos. A gente está falando de um orçamento de mais de 200 bilhões. Você fez referência ao 529, que foi um projeto que nós votamos contra, que mostrou, mais uma vez, que o PT estava certo. Tem vários aposentados que estão reclamando, porque o desconto da Previdência foi elevado de uma forma absurda. Tem gente que não tem como ter esse desconto e está sofrendo. E, infelizmente, a reforma, ao contrário de ter recursos para investimento, está tendo recursos para pagar a Previdência. Então, mais uma vez, mostrou que a reforma da Previdência aprovada foi insuficiente e que o 529 vai drenar recursos para a Previdência, quando deveria drenar recursos para essas áreas que são tão importantes. Deputado, obrigada pela presença aqui no jornal. A gente agradece a sua participação com esse bate-papo aqui com a gente, com o telespectador. Eu que agradeço. Sempre é importante participar aqui. Muito obrigado pelo convite. Aqueles que nos acompanharam, sempre à disposição. Muito obrigado. Obrigada. Tenha um bom dia, deputado. Igualmente. Boa tarde, né? A gente já está depois do meio-dia. Voltamos a mais informações e notícias para você. A Câmara dos Deputados aprovou, na semana passada, o texto base da medida provisória que cria a programação Casa Verde e Amarela, que se substituirá a Minha Casa Minha Vida, implementado em 2009 pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Pois é, os deputados federais ainda vão analisar emendas ao projeto apresentado pelo presidente Jair Bolsonaro. Na sequência, a proposta vai para a votação no Senado antes de seguir para a sanção presidencial. E o programa Casa Verde e Amarela vai beneficiar famílias em áreas urbanas e rurais e também inclui pontos não previstos no Minha Casa Minha Vida. Vamos de entrevista agora? Pois é, mais uma entrevista aqui no Jornal da Rede Alespe. Já, já vamos vir com mais entrevistas e vamos com informações para você que está assistindo o jornal neste momento. Agora é... Agora que horas são, Jeremias? Agora é meio-dia e um. E um, já é tarde. No dia 7 de dezembro de 2020, quase chegando ao final do ano, né, Jeremias? Pois é, precisamos aí estar atentos, né? Agora, nesta fase, você sabe que vocês estão... Uma coisa interessante, né? Alguns locais aqui na capital paulista permanecem, nessa época de compra, super lotados. E não é que está na questão da fase amarela, parece que não está em fase nenhuma, né? As pessoas foram às ruas, assim, assodadamente, né? Precisa ter muito cuidado, né? Com o uso de máscara e o distanciamento, né? Porque a gente tem visto aí imagens realmente muito estranhas, principalmente para esse período que a gente vive, né? Sim, sim. Vamos lá. Segundo informações do BBC, a primeira remessa da vacina contra a Covid-19 dos laboratores Pfizer e Biotech chegou ao Reino Unido. Elas são produzidas na Bélgica e foram levadas para uma central de distribuição em local que não foi revelado. Nesta semana, o governo do Reino Unido anunciou que pretende iniciar a vacinação com um lote de 10 milhões de doses. Ao todo, foram recomendadas 40 milhões de doses, que são suficientes para vacinar 20 milhões de pessoas. Serão vacinados os primeiros idosos que moram em casas de repouso e os funcionários desses locais, considerado de maior disseminação do vírus. Em seguida, receberão as doses as pessoas com mais de 80 anos e funcionários da área da saúde. Segundo o vice-diretor médico da Inglaterra, Jonathan Vantan, essa primeira rodada de pessoas vacinadas pode prevenir até 99% das mortes em hospitais e internações ocasionadas pelo novo coronavírus. Jornal da Rede Alespe. Muito bem. Daqui a pouquinho tem mais entrevista. A gente falou agora do Reino Unido, né? Que dá início à campanha de imunização, não é, Línia? Sim, sim. Vamos lá, o Reino Unido dará início, Jeremias, a campanha de imunização contra a Covid-19 amanhã. Por isso, profissionais da saúde usaram o fim de semana para se preparar para a gigante e complicada tarefa, repleta de obstáculos logísticos. O país é o mais atingido pela pandemia no continente europeu, com mais de 60 mil mortes em decorrência de infecções pelo novo coronavírus. O plano inicial é imunizar pessoas de grupos de risco, como idosos, médicos e enfermeiros. De acordo com a imprensa britânica, a rainha Elizabeth deverá receber a fórmula protetiva e exibirá o momento da vacinação, na tentativa de incentivar outras pessoas a fazer o mesmo. E, de acordo com informações do Serviço Nacional de Saúde, o Sistema de Saúde Universal do Reino Unido, a equipe de saúde trabalhou todo fim de semana para preparar o lançamento do programa. A fim de garantir que nenhuma dose seja desperdiçada, funcionários participaram de uma série de treinamentos, incluindo simulações de aplicação da fórmula. A compra e a organização de materiais necessários para armazenar o imunizante também foram finalizados. A vacina que será utilizada pelos ingleses é desenvolvida pela Pfizer, em parceria com o grupo alemão BioNTech. E, segundo os responsáveis da lei, com base no RNA, mensageiro do vírus e, por isso, tem como característica um armazenamento mais complexo. Temperatura de menos 70 graus Celsius, 70 graus Celsius negativos, com um tempo de validade de apenas 5 dias em um freezer normal. Aproximadamente 800 mil doses do imunizante devem estar disponíveis já esta semana, mas o Reino Unido fez um pedido de 40 milhões de doses, considerando que a imunização se dá em duas etapas. 20 milhões de pessoas poderão ser imunizadas em um universo de 67 milhões de habitantes. Uma boa notícia, né, Lilian? A vacinação lá em Londres, Londres que foi muito afetada, como a gente liu aí na notícia, né? A gente espera que eles tenham muito sucesso, o sistema de saúde londrino é um dos melhores do mundo, né? Então vamos acompanhar e que a vacina consiga fazer a vacinação de uma forma tão... bastante eficaz. Vamos falar um pouquinho da lei de diretrizes orçamentárias, mas agora no Congresso, é isso? Com certeza, Jeremias, até o próximo dia 11, os 513 deputados federais e os 81 senadores e as 27 bancadas estaduais no Congresso Nacional podem apresentar emendas à proposta de lei de diretrizes orçamentárias para 2021. Pois é, que está tramitando aqui na Casa também, só que aqui o orçamento é estadual. Mas olha, no Congresso, na prática, a norma tem vigência anual e orienta a elaboração da proposta orçamentária e a execução do orçamento para o exercício seguinte. Pela Constituição, o Executivo deve enviar a proposta até dia 15 de abril e o Congresso precisa aprovar a lei até no dia 17 de julho, o que não ocorreu agora em 2020. Além da meta fiscal, a LDO define, por exemplo, regras sobre as ações prioritárias acerca da transferência de recursos federais para os entes federados e o setor privado e também para a fiscalização de obras executadas com os recursos da União. Desta vez, o ato 155 de 2020 do presidente do Congresso, o senador Davi Ocolumbre do DEM, definiu que cada deputado ou senador poderá apresentar apenas uma emenda ao anexo de prioridades e metas. No caso de bancadas estaduais, até duas no ano passado, estes limites foram maiores, até três emendas individuais para cada congressista. O mesmo número foi oferecido às bancadas estaduais para as comissões permanentes da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal e também às mistas das duas casas. E o jornal agora vai mais uma entrevista, né, Jeremias? Nós vamos falar agora com o Marcelo Boçóis. Ele é médico imunologista e fala sobre o fortalecimento do sistema imunológico contra a Covid-19. Muito boa tarde, Marcelo. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alespe. Tudo bom? É um prazer estar com vocês participando desse espaço tão importante. Doutor Marcelo, mais uma vez a gente agradece a participação aqui no Jornal da Rede Alespe, trazendo informações e grandes informações de utilidade pública para os nossos telespectadores. Eu queria que o senhor explicasse como é que funciona o sistema imunológico de uma pessoa saudável e de uma pessoa contaminada pela doença da Covid-19. É verdade. A primeira coisa que a gente tem que observar é que boa parte dos pacientes que pegam a Covid-19 são assintomáticos. Ou seja, 80% desses pacientes não apresentam absolutamente nada. E isso não quer dizer que o sistema imunológico desses pacientes não esteja funcionando. Ele está funcionando adequadamente. Ele está justamente agindo no chamado sistema imunitário nato. Inato, que é aquele sistema imunitário que a gente nasce com ele. Mas não dá tempo de informar o restante do sistema imunológico a ativar uma resposta imune mais aprimorada, mais abrangente. Ou seja, o paciente passa pelo Covid-19 sem ter absolutamente nada. E muitas das vezes não desenvolve anticorpos contra o Covid-19, mesmo tendo pego o Covid-19, que não deu tempo de ativar e de chamar a segunda fase do sistema imunitário, chamada imunidade adquirida. Agora, aquele paciente que pega o Covid-19 e que desenvolve sintomas, ele apresenta 20% dos casos. 15% são casos mais leves, que de certa forma não precisam de um atendimento hospitalar. E 5% vão precisar, sim, de um atendimento hospitalar. Ou seja, um atendimento de emergência ou enfermaria. Ou até mesmo um atendimento em unidade fechada em CTI, em unidade de terapia intensiva. E esses pacientes em específico que precisam de unidade de terapia intensiva, eles acabam tendo um fenômeno chamado tempestade de citocinas. O grande problema do Covid-19 não é nem o vírus em si, mas sim a resposta imunológica, extremamente exacerbada, mediada por uma interleucina chamada interleucina 6, onde faz essa tempestade. É uma tempestade de substâncias pró-inflamatórias, substâncias vasoativas, substâncias realmente que mexem com o sistema imunitário e fazem com que o sistema imunitário fique extremamente ativado e exacerbado. Então, o grande problema do Covid-19 é justamente essa resposta imunológica que nós damos, que muitas das vezes o paciente nem tem mais o Covid-19, nem tem mais o vírus circulante, mas ele exacerba de uma tal forma que mexe com todos os sistemas de regulação do organismo, fazendo com que a gente entre, então, em sepsis. A septicemia ou a sepsis é realmente algo extremamente complicado e grave no caso do Covid-19. Doutor, o que a gente evoluiu em relação ao diagnóstico desde o início da pandemia? Porque a população, a gente, assim, todo mundo acha que, todo mundo é exagero, mas muita gente acha, ah, já peguei, tive muita dor de cabeça, tive isso, tive aquilo, se confunde. E a classe médica evoluiu nessa questão do diagnóstico? Porque no início era questão do pulmão, enfim, né? Pois não. Perfeito, perfeito. É importante nós entendermos que a cada dia que passa nós estamos entendendo que a Covid-19 é uma doença sistêmica, não é uma doença localizada especificamente para o pulmão. O Covid-19 atinge o corpo inteiro do paciente. Agora, certamente, aquele órgão mais afetado é o pulmão causando insuficiência respiratória. Mas é muito importante nós entendermos que os vasos do paciente podem ser atingidos causando uma vasculite. Essa vasculite pode levar à formação de trombos e esses trombos podem dar outros problemas, inclusive levar o paciente ao óbito, por causa, justamente, da obstrução repentina que pode acontecer nos vasos circulatórios do paciente. Ou seja, o paciente pode ter um AVC isquênico, um AVC hemorrágico, pode ter uma trombose, pode ter uma hipertensão pulmonar causada por um tromboembolismo pulmonar. Ou seja, tudo isso pode ser agravado por causa dessa característica do Covid-19 de não ser somente uma infecção localizada, mas sim ser uma infecção sistêmica. E é importante notar que os testes ainda que nós temos disponíveis são aqueles testes, realmente, como o RT-PCR, que é o teste do suave, onde a gente tenta detectar a presença do Covid-19 pelo menos até sete dias do início dos sintomas. A gente tem também o teste da produção dos anticorpos, os anticorpos da classe G, os anticorpos da classe GM, onde vê doença em atividade, os anticorpos totais. E, mais recentemente, saiu um teste nos Estados Unidos, onde eu faço parte de um grupo de pesquisa que é ligado a uma universidade canadense, que também trabalha com esse teste, que é a detecção do Covid-19 através de uma técnica chamada CRISPR. Essa técnica CRISPR ganhou recentemente o prêmio Nobel de Química. A doutora Emmanuelle Charpentier e a doutora Jennifer Duda, uma francesa e outra americana, elas ganharam esse prêmio Nobel de Química e várias unidades de pesquisa no mundo inteiro estão utilizando essa técnica para inúmeras finalidades, dentre tratamento até diagnóstico. E, no nosso caso, nós estamos desenvolvendo, junto com a Universidade de Laval, laboratório do professor Jacques Pamblé, um diagnóstico extremamente preciso, em parceria com instituições de pesquisa aqui no Brasil, onde esse diagnóstico consegue ter um índice de sensibilidade, especificidade, acima de 95%. Ou seja, trocando em miúdos, a chance de dar um falso negativo ou um falso positivo é muito pequena. E o mais importante é que ele consegue fazer o diagnóstico horas após o contágio e por uma simples secreção de saliva. Ou seja, você colhe a saliva do paciente, o paciente insuspeita, frequentou uma aglomeração, você colhe a saliva do paciente e, através da colheita dessa saliva, você consegue, então, fazer o diagnóstico horas após o contágio. Então, é algo, realmente, que pode revolucionar a conduta da Covid-19. Mas, por enquanto, ainda, comercialmente, nós temos disponível somente o exame do RT-PCR e também a detecção dos anticorpos específicos da classe GG, IgM e os anticorpos total. Doutor Marcelo, uma pessoa infectada pela Covid-19, que, durante a quarentena, se verificou que ela teve um pedaço do pulmão afetado pelo coronavírus, após esse período de quarentena, ela pode ter voltado a ter uma vida social normal ou ainda vai necessitar de alguns cuidados? Existem ainda algumas dúvidas em relação à capacidade de transmissão do coronavírus após o processo infeccioso. É muito importante nós deixarmos claro. A princípio, o que nós pensamos é que o paciente pega o Covid-19 e ele não vai desenvolver, pelo menos, uma nova doença para que ela sepa. Mas existem alguns estudos que demonstram que o Covid-19 pode ficar em estado de latência no organismo, ou seja, mesmo aquele que você pegou, e você ter novamente a doença e novamente infectar outras pessoas, da importância da vacinação, da importância de que todos nós temos o máximo de proteção possível. Agora, em relação ao paciente que pegou a infecção pulmonar, ele pode ter algumas sequelas. Há alguns pacientes que ficam com sequelas com fibrosis pulmonares, com bronquia e ectasias, com situações realmente que mexem com a função pulmonar a curto, médio e longo prazo. Então, é algo que o paciente realmente precisa observar com muita atenção e carinho em relação a isso, buscando o seu médico pneumologista para que ele possa, então, conduzir da melhor forma e evitar o máximo de sequelas possível. Aliás, falando em pulmão, doutor, esse dia o médico falou para mim, pneumologista, pulmão não dói. É isso mesmo? Porque a gente tem os sintomas principais, por exemplo, a tosse é um sintoma do pulmão, mas a dor em si, não. Exatamente. Não é só o pulmão. Todos os nossos órgãos não doem por dentro. Por isso que nós temos as cápsulas que cobrem ele. Papai do Céu fez muito bem nossos órgãos, ou seja, ele criou uma cápsula. Em todos os órgãos, a gente tem aquela cápsula de glissom no fígado, nós temos a própria pele que encobre o nosso corpo, nós temos a fleura que encobre o pulmão, nós temos o pericárdio que encobre o coração. Ou seja, essas cápsulas são extremamente nervadas. O periósteo que encobre o osso. Ou seja, essas cápsulas são altamente nervadas justamente para dar aquele primeiro choque, aquela primeira proteção que o organismo tem de sentir a dor e não deixar aquele objeto pontudo, pontiagudo, ou aquela lesão, ela progredir. Então, a partir do momento que ela progride, ela não dói mais. Por isso que você vê aqueles pacientes com fixadores externos, com aquelas traves de ferro dentro do osso, vão sentindo dor. Porque quando você consegue entrar dentro do local, você não sente mais dor. Da mesma forma, já ouviu falar aquele enfermeiro que tem aquela mão maravilhosa e não sentiu nada? É porque ele conseguiu transpor de uma forma rápida a agulha na pele, rompendo logo aquelas terminações nervosas e fazendo com que o paciente sentisse pouca dor. E a partir do momento que entra no músculo, você acaba tendo muito pouca dor. Então, a mesma coisa acontece com o pulmão. E isso, de certa forma, é perigoso, porque, no caso, até estendendo aqui um pouquinho para pacientes com câncer de pulmão, o câncer de pulmão, ele só consegue dar diagnósticos quando ele está realmente muito espalhado, quando ele, muitas das vezes, ele está avançado, não nos dando sinais de alerta para combater o câncer do pulmão. E, da mesma forma, acontece com o COVID-19 em alguns casos, principalmente no início. O paciente não vai sentir dor, a não ser que você tenha o acometimento daquela capa que envolve o pulmão, aquela capa que cobre o pulmão, chamado pleura. Então, se você não tiver o envolvimento da pleura, você não vai sentir dor, você simplesmente vai ter sintomas, como tosse, como falta de ar eventualmente. Mas é importante também relatar que o COVID-19, em específico, ele só causa falta de ar quando boa parte do pulmão está acometido, né? É a chamada de espinéia, até um nome, assim, técnico estranho, chamado de espinéia feliz. Ou seja, o paciente, ele tem hipóxia, perdão, de espinéia, não, hipóxia feliz. Ou seja, ele tem aquela diminuição da captação de oxigênio, mas, ao mesmo tempo, ele não consegue ter falta de ar, ele não consegue ter aquela sensação de que o ar está faltando. Então, é por isso que o COVID-19 é extremamente traiçoeiro e a recomendação é que o paciente busque, ao primeiro sintoma de suspeita de COVID-19, busque o atendimento, faça a testagem. Nós sabemos que a testagem, ela é a solução para a humanidade. Quanto mais testes nós tivermos, maior chance nós teremos de ter um diagnóstico precoce e, consequentemente, um tratamento eficaz. Doutor, em relação ao teste, nós já trouxemos especialistas aqui que disseram que o teste, o melhor é aquele do cotonete, eu acabo de citar o nome, só que me parece que é do quarto ao PCR, do quarto dia ao sétimo, se eu não me engano. Só que ele determina exatamente nesse período se você está ou não. Aquele outro que você faz no braço e tem o da farmácia, o da farmácia, então, os especialistas descartam de cara. Mas esse do braço que a gente faz, que se retira o sangue, ele pode, como o senhor colocou o IgG, enfim, detectar se a gente já teve. Ele é confiável? Então, a gente precisa entender que o teste, ele é importante de acordo com o tempo de evolução. Se você solicitar um teste de anticorpos, ou seja, aquele teste rápido que você está falando, aquele teste que a gente pega uma gotinha, coloca no dispositivo, espera, então, fazer a reação e fazer aquela fita, né? Aquela faixa que vai indicar, então, a reatividade. Esse teste, ele não vai funcionar no início dos sintomas. Ou seja, você precisa fazê-lo pelo menos 7 a 10 dias após o início dos sintomas, porque a gente tem a chamada janela imunológica, que é o tempo que o organismo precisa para começar a ativar linfócitos T, os linfócitos B, e esses, por sua vez, vierem a produzir anticorpos. Anticorpos, primeiro, os anticorpos da classe IgM, que é aqueles anticorpos produzidos para combater a infecção em atividade. Segundo, os chamados anticorpos bloqueadores, aqueles anticorpos, justamente, que vão nos dar uma proteção mais a longo prazo. Então, para que isso comece a acontecer, o paciente precisa passar pelo menos 7 a 10 dias após o início dos sintomas. E é importante também nós notarmos o seguinte, que o exame do RT-PCR, ele pode vir negativo depois que o paciente estiver nas fases finais da doença. Então, se você fizer aquele exame do cotonete, aquele exame do suave, aquele exame que incomoda no nariz no finalzinho da doença, pode ser que ele venha negativo, pode ser que ele venha positivo. Ele consegue detectar o fragmento do DNA do vírus, mas pode ser que ele venha negativo. Então, tudo vai depender qual o melhor exame para qual o melhor tempo de evolução. Se for no início, iniciou os sintomas, a partir do quarto dia você fizer o RT-PCR, certamente isso é o melhor. Posteriormente, você pode fazer os testes rápidos, os testes rápidos têm um índice de especificidade razoável, dependendo do fornecedor, e o teste de sangue, aquele que você colhe no tubinho do sangue, onde você mede esse exame pelo método de ELISA e também pelo método de imunofluorescência, o quimio, quimio-luminescência, perdão, quimio-luminescência, ou eletroquimio-luminescência, são métodos onde você colhe o tubinho do sangue, leva para o laboratório e pede, então, para o paciente, pede para o técnico do laboratório, então, fazer a detecção da presença dos anticorpos através desses métodos, a eletroquimio-luminescência e a quimio-luminescência. Doutor, você poderia dar algumas dicas para o telespectador que está nos assistindo de hábitos, para o nosso sistema imunológico ficar mais forte quanto a Covid-19? Olha, a primeira coisa que a gente tem que entender em relação a essa pandemia é racionalizar essa pandemia, é tentar colocar a nossa razão em cima da nossa emoção, porque a partir do momento que a gente começa a atuar de forma emocional, a gente acaba pegando essa pandemia, pegando esse vírus e acaba padecendo, perecendo com esse problema. Então, eu sei que muitas das vezes as pessoas, elas têm aquele hábito diário que passaram décadas da sua vida trabalhando, frequentando ambientes sociais, indo para bares, indo para cinemas, para teatros, para restaurantes e, de repente, você tirar isso do paciente é muito difícil. psicologicamente, a gente entende que isso é muito difícil, mas a razão em relação a esse hábito que o paciente tem, tem que preponderar justamente para aquele intento. Não é momento de nós frequentarmos aglomeração. Eu não sou totalmente radical, eu acredito que, realmente, aqueles pacientes que não fazem parte do grupo de risco, eles podem ter um certo tipo de convívio, até para você ativar a economia, porque a gente sabe que uma economia em frangalho, a média e longo prazo é uma coisa terrível. Mas, ao mesmo tempo, esses pacientes que estão economicamente ativos, eles devem evitar ao máximo o contato não essencial, ou seja, vai trabalhar, usa sua máscara, troca sua máscara com frequência, pelo menos após, sempre até duas horas do uso dela, sua máscara de pano, use álcool em gel, tente ao máximo evitar aglomerações. Por acaso, você não puder, durante o seu trabalho, aquela conversa que todos fazem, muitas das vezes, em um ambiente, de confraternização, evite a gente executar seu trabalho de uma forma metódica, ir para casa, fazer sua higienização, chegar em casa, tomar um bom banho, um banho purificador, um banho onde você consiga realmente eliminar boa parte dos germes que estão dentro do seu organismo, pegue sua roupa, coloque dentro de um saco preto, um saco plástico, amarra aquilo ali, leve para a lavanderia, porque o Covid-19 não é brincadeira, não foi a pior pandemia que a humanidade já passou, mas uma característica muito ruim do Covid-19 é a questão desse Covid-19 ser uma roleta russa, ou seja, a gente não está tendo muito como fazer a previsão de quem realmente vai padecer desse problema ou não, então é muito importante nós não baixarmos a guarda. Vamos manter a economia ativa? Sim, vamos manter a economia ativa, mas vamos evitar os supérfluos, vamos evitar os excessos, vamos evitar frequentar ambientes realmente que nos vão facilitar nós pegarmos essa doença e consequentemente passar para os nossos familiares, principalmente aqueles que são do grupo de risco, os idosos, as crianças com imunodeficiências, pessoas com diabetes, pessoas que fazem uso de remédios que venham a diminuir a imunidade, pessoas com doenças cardiovasculares, pessoas com imunodeficiências adquiridas como agria, ou seja, todos esses pacientes têm que ser tratados igual cristais, eles são cristalzinhos que precisam ser protegidos e depende de nós, depende de nós a responsabilidade social e coletiva de não trazer essa peste para dentro da nossa casa. Agradecemos bastante, doutor Marcelo Boçóis, ele é médico imunologista, doutor, rapidamente, em 30 segundos, vamos ver se a gente consegue responder só mais uma perguntinha que nos chegou, assim, a pessoa, digamos que ela está com Covid, o teste não indicou, mas pode ser que o teste venha negativo, venha errado, enfim, e aí ela tem, o senhor falou que é uma doença sistêmica e ela pode estar com problema no pulmão, no rim, no fígado, enfim, o tratamento agora vai ser, neste caso que eu estou citando, vai ser no, não vai ser na causa, né, porque não temos vacina, vai ser sempre tratar do órgão que está com problema, né, não existe outra alternativa, né, mesmo que o médico diga ou pense, não, ele está com Covid ou não está, ou existem tratamentos específicos? Olha, deixa eu falar uma coisa, talvez eu não tenha oportunidade de falar isso, e eu esqueço, é o seguinte, a vacinação preventiva para outras doenças, já está provado já isso, ela diminui a chance de você complicar do Covid-19, não que você vá produzir anticorpos reativos para o Covid-19, anticorpos que, de certa forma, ajam no Covid, não, não é isso, mas ela vai evitar com que você pegue infecções oportunistas ao Covid-19, que boa parte dos pacientes que vai para o CTI não morre do Covid-19, morre de uma pneumonia extensa, morre de uma infecção fúngica extensa, morre de algum outro problema, então a vacinação preventiva de gripe é muito importante, nós temos a vacina de gripe trivalente, um mês depois pode ser feita a vacina de gripe tetravalente para reforçar, tem a vacina antipneumocóscica trezivalente, que ajuda muito se está provado que quem se vacina dessas vacinas tem uma diminuição do risco, não é que não vai acontecer, mas pelo menos estatisticamente diminui o risco, a 13 valente conjugada, a vacina antipneumocóscica é 13 valente conjugada, a vacina antipneumocóscica é 23 valente polissacaríde, é extremamente importante, e existe também uma outra vacina chamada tríplice bacteriana celular, que ela tem dois componentes, da difteria e do tétano, que são imunopotencializadores da resposta imunológica, ou seja, melhora um pouco a imunidade e também tem o componente também da bordetela pertussis, que é a bactéria que causa a coqueluche, então assim, se você puder fazer essas vacinas, seja em clínicas particulares, seja no sistema único de saúde, é muito importante, não que você vai ter uma prevenção específica contra o covid-19, mas certamente o seu organismo vai ficar mais ativo, ele vai ficar mais protegido contra as complicações do covid-19, que justamente é essa questão. E se você, de certa forma, tiver o diagnóstico covid-19, o diagnóstico precoce sempre é a melhor situação para que o médico consiga fazer uma avaliação holística do seu corpo, como eu havia falado, o covid-19 é uma doença sistêmica, é uma doença que pode acometer vários órgãos e uma realidade, um risco muito grande é a formação de trombo, então pegou o covid-19, beba bastante água, procure o seu médico, ele vai pedir um exame chamado dedímero, vai ver se esse dedímero está alto, vai pedir outros exames chamados proteínas sem reativa, VHS, para ver também se estão aumentados, o próprio hemograma nos ajuda a saber como é que está o quadro infeccioso do paciente, e ele vai passar medicações preventivas para evitar a formação de trombo, e agora recentemente algumas medicações que tem algumas evidências na diminuição da carga viral, principalmente quando elas forem feitas precocemente. Muito bem. Vai ser feito logo no início, primeiro sintoma, tá bom? Doutor Marcelo Boçóis, muito obrigado mais uma vez pela participação aqui no programa do Jornal da Rede Alespia. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite, continue conosco. Em comemoração aos 30 anos da reunião reunificação alemã, o Conselado-Geral da Alemanha traz para São Paulo a exposição Vivendo na Alemanha Oriental. Organizada em parceria com a Via 4, concessionária responsável pela operação e manutenção da linha 4 amarela de metrô, a mostra inédita no país pode ser vista durante dezembro na estação Faria Lima. Quem for à exposição vai ver que as manifestações e a queda do Muro de Berlim em 1989 permitiram que menos de um ano depois, em 3 de outubro de 1990, ocorresse a reunificação. E não foram apenas dois estados que se tornaram um. e sim duas sociedades que se desenvolveram separadamente ao longo de décadas e que a partir daquele momento precisaram crescer juntas novamente. As fotos mostram a vida cotidiana durante os tempos da República Democrática Alemã pouco antes da reunificação. São testemunhos do dia a dia no socialismo, em particular o desenvolvimento urbano de Berlim, oriental e o trabalho dos grupos de oposição por artistas e outras comunidades juvenis. A exposição traz ainda uma perspectiva pessoal, empática e ao mesmo tempo celebra os 30 anos de reunificação enfatizando os valores que esta representa, liberdade, direitos humanos e igualdade. Pois é, você sabe que eu noticiei. Quando eu li aqui 30 anos, eu me lembrando que eu noticiei isso, eu levei um susto, já se passaram 30 anos e já se passaram. Eu fiz as contas aqui no dedo, 80, 90, 2000, 30 anos daquela que foi realmente um marco histórico interessantíssimo e importantíssimo, as duas Alemanhas separadas ali pelo muro e que depois dessa unificação se tornou uma Alemanha só. Nós vamos agora à última entrevista do Jornal da Rede Alespe e vamos falar com o Fábio Quirivellari. Ele é secretário de Saúde da cidade litorana de Itanhaém e nos fala sobre a saúde do município de Itanhaém em tempos de pandemia. Muito boa tarde. Fábio, como é que o senhor está? Boa tarde, Jeremias. Obrigado pelo convite. Tudo bem. A Lília tem uma pergunta para o senhor. Secretário, por favor, você poderia começar a passar um cenário geral hoje da cidade de Itanhaém e também a estatística e a preocupação que agora está chegando no final do ano, festas, Itanhaém é uma cidade turística, litorânea. O município está preparado para receber os turistas? Bom, do ponto de vista de cidade, de carinho, de comércio, de belezas naturais, sim. entretanto, a gente tem demonstrado muita preocupação com esse aumento significativo que aporta na cidade. O sistema público de saúde da região, ele já é frágil por natureza, então, nos preocupa muito a questão de sobrecarregar o nosso sistema público de saúde. Pois é, e agora na fase amarela, como é que o senhor está se preparando para isso? Porque há uma restrição grande, né? E, claro, todo mundo gosta de ir para o litoral, mas haverá essa restrição. Como é que vocês devem trabalhar esse aspecto? Eu tenho falado que eu gosto de contextualizar um pouquinho o início da pandemia e essa recrudescência que eu nem chamaria de segunda onda, mas um aumento dessa primeira onda ainda. No início da pandemia e quando ela tornou-se mais importante, mais significativa, a gente estava ali prestes a entrar no período de inverno. A cidade de Tenhaei, por ser no litoral, praia, ela não tem um fluxo aumentado de turistas na época do inverno. Agora preocupa muito mais porque já são oito meses de pandemia onde as pessoas estão completamente desgastadas, buscando poder usufruir da liberdade, buscando a oportunidade de ir para a casa da praia para poder passear. Isso nos preocupa muito porque a restrição que já era natural por conta do período de inverno não haverá nesse momento. então a gente obedece os critérios do Plano São Paulo de restrições de fase amarela com o contingenciamento de número de pessoas nos locais onde haja consumo de comida, de bebida, o período de possibilidade de trabalhar em até 10 horas ao dia e até as 22 horas, mas de toda forma, a conscientização das pessoas, tanto dos nossos moradores quanto daqueles que virão visitar a nossa cidade é importantíssima para que a gente possa manter o distanciamento, para que a gente possa evitar aglomeração, permanecer o tempo todo com o uso de máscaras e também portando álcool gel, assim como os comércios. Secretário, vamos falar um pouquinho agora dos moradores que moram, dos moradores de Itanhaém, eles estão conscientes dos protocolos da vigilância sanitária e estão cumprindo as exigências? Lilian, eu acho que aqui na cidade não foi muito diferente do resto do país, houve certamente um afrouxamento do cumprimento desses protocolos, realmente as pessoas entenderam a fase verde como uma fase de liberdade geral, a reboque disso, tivemos o período pré-eleitoral que também foi uma situação bastante de difícil controle, portanto, a população de Itanhaém não se comportou muito bem nesse período, haja visto a recrudescência no número de casos. Falando em casos, secretário, como é que está hoje a ocupação da UTI da cidade de Itanhaém? Bom, para a gente poder falar de ocupação, é preciso contextualizar hoje a nossa principal referência, mas não única referência, é o hospital regional de Itanhaém, localizado aqui na cidade, hoje dia 7, após uma conversa durante a semana com o Departamento Regional de Saúde e o prestador de serviço, a gente teve uma ampliação em 40% no número de leitos de UTI, então a partir de hoje nós estamos contando com 10 leitos de UTI no hospital regional, além de 10 leitos de enfermaria, eles estão hoje, dados de ontem, na verdade os de hoje a gente vai compilar mais tarde, abaixo de 50% em suas ocupações, entretanto não é só o hospital regional de Itanhaém que oferece retaguarda, leitos para a gente, nós temos uma rede de prestadores de serviços, temos o hospital Guilherme Álvaro em Santos, o hospital Vitória também em Santos e o hospital Emílio Ribas 2 do Guarujá, que são equipamentos que vão ofertar leitos de UTI e enfermaria para toda a região da Baixada Santista. Eu queria saber como é que está a taxa de ocupação dos leitos, a gente viu infelizmente no Brasil todo sendo aumentada, né? Sim, hoje, como eu falei há pouco, aqui está abaixo de 50% de ocupação neste momento, eu não saberia dizer dos outros hospitais porque essa informação ela vem a posteriori, não somos nós que fazemos a gestão desses leitos, o Estado que faz essa gestão dos leitos regionais, então o leito regional aqui de Itanhaém do hospital a gente tem informação precisa que está abaixo de 50%. Uma boa notícia, um índice até razoável. O secretário, o senhor acabou de falar sobre a Baixada Santista, vocês aí, as cidades, os municípios da Baixada Santista, vocês estão conseguindo manter um diálogo saudável e caminhar junto no mesmo raciocínio para poder evitar esse aumento de infectados agora no final do ano ou quando o senhor fala, o senhor fala só de Itanhaém? Não, Lilian, sempre houve, desde o início, uma ótima conversa, principalmente entre os prefeitos, que fazem parte do grupo do Condesby, de representantes da Baixada Santista, sempre houve um bom diálogo e as ações sempre eram feitas em conjunto. Obviamente, respeita-se alguma autonomia própria de cada município, mas, basicamente, a determinação, a sugestão vinda do Plano São Paulo do governo do estado é cumprida por todos os nove municípios aqui da região. Secretário, em relação à vacina, como é que está sendo os preparativos? Nós já temos notícia aqui no estado de São Paulo, que já chegou, claro que ainda vai sendo fabricada, existe já algum protocolo definido? Vocês esperam todas as orientações da Anvisa? Exato, acho que tem sido público essa dificuldade, essa certa confusão em relação às vacinas por conta de indefinição de protocolos de utilização. Eu não vejo muito diferente. Deverá, como a maioria dos países da Europa, até próprios Estados Unidos, iniciar aí pelos profissionais de saúde e pelos idosos. A gente deve obedecer essa sugestão e promover a vacinação de acordo com as determinações da Secretaria de Estado junto da Anvisa. Secretário, quando a gente fala em profissionais de saúde, a grande preocupação são as infecções. Como é que está a situação dos profissionais de saúde no município de Itanhaém? Qual que tem muitos afastados? Qual que é a logística hoje dos profissionais? Isso tem sido um grande desafio para nós gestores. Vamos lembrar, são oito meses de pandemia, profissional de saúde extremamente desgastado, extremamente cansado e há, sim, diariamente a baixa de diversos servidores, seja por suspeita do quadro ou seja pelo quadro confirmado. E a gente tem uma grande dificuldade que eu acho que é comum a todos os municípios da região na reposição desses servidores. A gente não tem um contingente reserva que possa suprir de imediato a quantidade de servidores baixados que vão para as suas quarentenas. De modo que preocupa bastante a cidade de Itanhaém organizou essa semana um processo seletivo para o chamamento de diversos profissionais da área de saúde, não só da área de saúde, porque o desfalque no administrativo também você veja que a unidade de saúde ela precisa ter um recepcionista, ela precisa ter um servente e a falta desses servidores que não exatamente da área técnica também nos fazem perder muito a nossa capacidade de atuação. Então, preocupa, eles têm sofrido, são a porta de entrada e a gente tem através desse concurso público, seja da contratação eventual de autônomos, tentar repor esses servidores que venham se afastar. Muito bem, a gente agradece bastante a sua participação aqui, Fábio Crivellari, secretário de Saúde da cidade de Itaiaem, muito obrigado pelas suas informações. Obrigado, Jeremias, obrigado, Lira, fico sempre à disposição para dar mais informações. É bastante relevante as informações aí do litoral, agora, não é, Lira? Na fase amarela, já está definido todas essas restrições, e agora é se preocupar como você bem colocou, inclusive, com os profissionais da área da saúde, a gente sabe que existe um represamento, né, nos postos de saúde, nas unidades básicas de saúde, da questão que as pessoas, muita gente deixou de ir até o posto de saúde, né, então agora é hora de acalmar, ficar em casa, usar máscara, tudo direitinho, esperar passar aí esse período, né? com certeza, Jeremias, a gente vai agora voltar para o nosso giro de repórter, nosso colega Luciano Teixeira, jornalista, vai voltar aqui com a gente passando mais informações, Luciano, boa tarde. Boa tarde, Lília, boa tarde, Jeremias, pois é, vamos falar agora sobre o Dezembro Laranja, né, que alerta a prevenção diagnóstico precoce do câncer de pele, criada aí pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, a campanha de dezembro laranja tem como objetivo prevenir o câncer de pele, que é o tumor de maior incidência no Brasil. Nos últimos anos, a Assembleia Legislativa de São Paulo tem adotado aí medidas para mobilizar a sociedade e os poderes públicos para a realização de ações de combate à doença, né? Para dar mais visibilidade às formas de prevenção e à importância do diagnóstico precoce dos tumores, na pele, os deputados paulistas criaram aí a Semana Estadual de Prevenção do Câncer de Pele, de pele que é comemorada aí nos primeiros dias do mês de dezembro, né? De acordo com o texto da Lei nº 10.775, de 2001, o Poder Executivo deve promover uma ampla campanha publicitária para alertar a população paulista sobre os males da exposição inadequada ao sol, né, com orientações sobre as formas de proteção e sobre a necessidade de se realizar exames médicos preventivos. uma outra notícia, Lilian e Jeremias, é que o Banco Central quer dobrar a participação de cooperativas no sistema financeiro até 2022, né? Hoje o segmento representa em 10% do setor e a meta da autarquia é que a apatia chegue a 20%. Aí o Banco Central, né, então, quer dobrar até 2022 e a iniciativa faz parte da agenda de competição da autoridade monetária, que traz medidas para desconcentrar o sistema financeiro. A estratégia do Banco Central é flexibilizar ainda mais as regras para o segmento, né, o movimento que começou aí há mais de uma década. O diretor de fiscalização, Paulo Souza, né, falou que as cooperativas do Banco Central disse que as cooperativas esperam a aprovação do projeto de lei complementar entregue à Câmara no mês de abril, né, e a proposta tira entraves e dá maior segurança jurídica. A gente fala de segurança jurídica, Lilian e Jeremias, né, a gente precisa, muitas vezes, de segurança jurídica para atrair investimentos, enfim, para que esses mecanismos, né, para que facilite o sistema financeiro. São essas as informações que eu tenho para vocês. Um bom final do jornal para vocês e até uma próxima entrada aqui no Jornal da Rede Alex. Informações trazidas aqui para o jornal e tenha uma boa tarde. Está aí. Dezembro laranja, muito bem. Dezembro laranja, Jeremias, e vamos conferir, né, o destaque que marcou o noticiário desse segundo bloco de jornal. A Câmara dos Deputados aprovou na semana passada o texto base da medida provisória que cria o programa Casa Verde Amarela, que substituirá o Minha Casa Minha Vida implementado em 2009 pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os deputados federais ainda vão analisar emendas ao projeto apresentado pelo presidente Jair Bolsonaro. Pois é, Lilian, a gente hoje aqui, jornal muito recheado de muita informação, você pode acompanhar aí os 72 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, tema que a gente vai continuar repercutindo aqui na programação, né, um tema muito recorrente, a gente aqui tem a Comissão de Direitos Humanos aqui na casa, então esse foi um dos temas do Jornal da Rede Alespe hoje e também falamos sobre dislexia, né, você pode rever todo esse papo que a gente teve aqui nas nossas redes sociais, no YouTube, né, e também com a palavra dos senhores deputados e por fim a questão aí do sistema imunológico, muito importante, essa questão do sistema imunológico, eu teria perguntas até amanhã, viu, Lilian, porque é tanta dúvida que a gente tem sobre isso, né? Não, com certeza, ainda mais nessa onda que a gente está, uns colocam nomenclatura de segunda onda, outros colocam como a continuação da primeira onda, né? Isso é uma coisa que deveria ter todo dia no jornal, né, informações sobre a pandemia até a chegada aí dessa vacina, todo mundo está na expectativa, né, Jeremias? Pois é, eles dizem que no Brasil não tem a segunda onda porque você não teve zerado o número de casos como alguns países que você zerou, ah, não tem mais, acabou, e de repente começou de novo, ó, então veio uma segunda onda, no Brasil não tem sido considerado devido a isso, né? A gente não zerou, né? Continuam as mortes, continuam as pessoas se contaminando, mas é como se fosse uma pequena, uma outra onda, né, que vai se somando ao que já tem, né? Ou seja, é preciso retomar o cuidado e redobrar o cuidado porque cada uma dessas ondas aí a preocupação aumenta até porque, conforme a gente conferiu hoje aí nas entrevistas, há muita dúvida ainda a respeito, né? Inclusive nos tratamentos, então, o melhor é se precaver. Não, principalmente, eu acho que a palavra-chave que nesse final do ano que as pessoas têm que ter na mente chama-se consciência. Consciência da pandemia, consciência que o vírus está aqui, nós não temos vacina ainda para vacinar, nós não temos, a população ainda está desprotegida, vamos seguir aí os protocolos de vigilância sanitária para evitar, né, o aumento do vírus. Já já nós vamos ter a coletiva aqui do governador João Dora logo após o jornal, porque o jornal da Rede Alespe falar tudo sobre o Legislativo Paulista está terminando. E lembrando, se você quer dar a sua sugestão sobre algum tema ou assunto, manda para a gente mensagem no nosso WhatsApp 11-99232-5950. E olha, claro, sempre a gente lembra que os cuidados da prevenção, né, sempre usando máscara quando próximo das pessoas, está higienizando bastante as mãos. A gente fica por aqui. Por hoje é só, tenha uma boa tarde, fiquem com Deus. 50ª coletiva de imprensa realizada sobre o coronavírus e as medidas contra a Covid-19. 150 coletivas realizadas aqui com jornalistas com absoluta transparência de informações e total liberdade para questionamentos do governo do Estado de São Paulo na conduta contra a Covid-19 e também nos procedimentos de vacinação. Na coletiva de hoje, temos a participação de Jean Gorenstein, secretário da Saúde do Estado de São Paulo. Patrícia Hellen, secretária de desenvolvimento econômico, ciência e tecnologia. General João Campos, secretário de segurança pública do Estado de São Paulo. De Regine de Paula, que é a coordenadora do Centro de Controle de Doenças da Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo. Geraldo Reply, membro do comitê do Centro de Contingência do Covid-19 e responsável por todos os municípios aqui em nosso Estado. Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan, José Osmar Medina, coordenador do Centro de Contingência do Covid-19 e João Gabardo, coordenador executivo do Centro de Contingência do Covid-19 e Camila Pintarelli, que é procuradora geral do Estado de São Paulo. Lembrando que os doutores Gabardo, Medina, Dimas, Geraldo Reply e Jean Gorenstein, assim como Regine de Paula, todos são médicos. Informação importante para o dia de hoje. São Paulo lança o Plano Estadual de Imunização contra a Covid-19. No Estado de São Paulo, a vacinação contra o coronavírus está programada para começar no dia 25 de janeiro de 2021. Volto a repetir, no Estado de São Paulo, a vacinação contra o coronavírus está programada para começar no dia 25 de janeiro. A fase 1, que é esta que começa no dia 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo, é a fase de imunização que será destinada para os profissionais de saúde, todos eles, e pessoas com mais de 60 anos. A escolha do público-alvo para esta fase 1 levou em consideração a incidência de óbitos de coronavírus no Estado de São Paulo. Um total de 77% das mortes pela Covid foi concentrado em pessoas acima de 60 anos. Além disso, serão imunizados também os profissionais de saúde, repito, todos os profissionais de saúde no Estado de São Paulo que estão na linha de frente no combate à doença. São os nossos heróis e estarão nesta primeira fase sendo vacinados também. A vacina será gratuita para todos no sistema público de saúde do Estado de São Paulo. O governo de São Paulo também vai disponibilizar para outros estados do Brasil um total de 4 milhões de doses da vacina Coronavac igualmente a partir do dia 25 de janeiro. Repito, o governo do Estado de São Paulo vai disponibilizar para outros estados do Brasil um total de 4 milhões de doses da vacina Coronavac a partir do dia 25 de janeiro aos estados evidentemente que solicitarem a vacina. O objetivo é que os estados que solicitarem a vacina possam iniciar a imunização dos seus profissionais de saúde público prioritário no programa de combate à Covid-19 e possam fazê-lo da forma mais rápida possível reconhecendo o sacrifício daqueles que arriscam suas vidas todos os dias para salvarem vidas. A Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo em parceria com as prefeituras de 645 municípios do Estado de São Paulo vai ampliar das atuais 5.200 dos atuais 5.200 postos de vacinação para 10.000 postos de vacinação. Vamos quase que dobrar os postos de vacinação para o atendimento à população no programa de imunização contra a Covid-19 no Estado de São Paulo. Para isso serão implantadas estratégias especiais de vacinação incluindo farmácias credenciadas, quartéis da Polícia Militar, escolas aos finais de semana, terminais de ônibus e um sistema especial de vacinação em forma de drive-thru sempre em operação com os municípios do Estado de São Paulo. A campanha de vacinação contará com grande estrutura logística e de segurança pública. Serão utilizados 54 mil profissionais de saúde e 25 mil agentes de segurança entre policiais militares, policiais civis e agentes das guardas civis metropolitanas em todo o Estado de São Paulo enquanto perdurar o período de vacinação. Neste momento a união de todos deve se sobrepor à guerra ideológica. Na luta pela vida não há espaço para o negacionismo. Não há brasileiros de primeira e brasileiros de segunda classe. Somos um mesmo povo, somos um mesmo país. Montamos em São Paulo um plano de imunização que nos permite iniciar a vacinação em janeiro. Não estamos virando as costas para o plano nacional de imunização, mas precisamos ser mais ágeis e por isso estamos nos antecipando. Eu pergunto, por que iniciar a vacinação dos brasileiros brasileiros em março se podemos fazer isso em janeiro? Por que iniciar a vacinação que salva vidas de milhões de brasileiros apenas em março se podemos fazê-lo em janeiro? Nós perdemos mais de 600 vidas todos os dias. 600 pessoas perdem sua vida todos os dias no Brasil. Essa é uma realidade que não pode ser ignorada. A vacina não pode ser adiada. A vacina do Butantan, assim como as demais vacinas, comprovadamente eficazes, devem ser aplicadas imediatamente na população brasileira. Outro fator para antecipar a vacinação é a questão logística. Se deixarmos o início da vacinação para o mês de março, como que era o governo federal, teremos a campanha nacional da gripe coincidindo com a campanha de vacinação contra a Covid. E isto não é bom. Somos todos a favor da vida e todos a favor das vacinas. Cada vida importa e importa muito. Vamos ajudar São Paulo, vamos ajudar o Brasil a voltar ao normal, ao novo normal, com as pessoas se recuperando, os empregos retomando e a economia prosperando. No tema da vacina que é a prioridade da nossa coletiva de hoje, nós teremos pela ordem uma apresentação que será feita aqui em tela, feita pela Regiane de Paula, que é a coordenadora do controle de doenças da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Regiane. Obrigada, governador. Bom dia a todos e todas. Eu venho apresentar aqui o Plano Estadual de Imunização do Estado de São Paulo. O público-alvo da primeira fase da vacinação são as pessoas com 60 anos ou mais que correspondem a 7,5 milhões de pessoas. Trabalhadores de saúde, como o governador já citou, que são os nossos grandes agentes na linha de frente salvando vidas, quilombolas e indígenas, que são 1,5 milhões de pessoas. E a prioridade são os trabalhadores de saúde, num total de 9 milhões de pessoas. 77% dos óbitos de coronavírus, como já foi colocado no Estado de São Paulo, se concentram neste público. Por isso que o nosso grupo de trabalho de mais de 20 técnicos na Secretaria de Estado de Saúde trabalhou desta maneira. Próximo. Qual é o cronograma de vacinação da primeira fase? Então, de 25 de janeiro de 2021 a 28 de março de 2021, portanto, nove semanas nós faremos uma escala por faixa etária e cada indivíduo receberá duas doses. É muito importante que a gente coloque essa escala por faixa etária exatamente para que a gente possa não ter aglomeração nas unidades básicas, manter distanciamento social e fazer uma vacinação segura. Então, isso é muito importante. Qual é, então, o nosso público alvo? Novamente, trabalhadores de saúde, indígenas e quilombolas, com a primeira dose da vacina sendo aplicada no dia 25 de janeiro e a segunda dose no dia 15 de fevereiro. 75 anos ou mais, nós teremos a primeira dose em 8 de fevereiro e a segunda dose em 1º de março. As pessoas com 70 a 74 anos de 15 de fevereiro a primeira dose e a segunda dose 8 de março. O público-alvo de 65 a 69 anos a primeira dose no dia 22 de fevereiro e a segunda dose no dia 15 de março. E o último público-alvo de 60 a 64 anos a primeira dose no dia 1º de março e a segunda dose no dia 22 de março. Lembrando que o período entre a primeira dose e a segunda dose é de 21 dias. E aqui mais um apelo nós vamos fazer para que as pessoas mais idosas tenham a prioridade de pela manhã poder se vacinar. Então, mesmo dentro desses grupos alvos, públicos-alvos que nós já criamos, aqueles que têm mais idade procurem a unidade básica de manhã porque aí você tem essa prioridade e você mantém ainda mais o distanciamento social e não há risco para essa população. horários e locais de vacinação. Então, os locais são 5.200 postos de vacinação já existentes nos 645 municípios do Estado de São Paulo com uma meta de ampliação para até 10 mil locais de vacinação com a possível utilização de escolas, quartéis da PM, estações de trem, terminais de ônibus, farmácias e sistemas drive-thru. É muito importante a gente colocar também que isso é feito pelos municípios. Então, essas estratégias todas foram discutidas e os municípios já têm essa habilidade em fazer a vacinação. Os horários de segunda-feira a sexta-feira das 7h às 22h, e isso também os municípios é que vão determinar esse horário, pode se estender até as 22h, e a mesma coisa para os sábados, domingos e feriados, das 7h às 17h. Então, cabe aos municípios fazerem essa avaliação. A logística e recursos humanos que vão estar envolvidos nesta campanha. São 18 milhões de doses de vacina, 54 mil profissionais de saúde, 27 milhões de seringas e agulhas, 5.200 câmeras de refrigeração, 25 pontos estratégicos de armazenamento e distribuição regional, 30 caminhões refrigerados de distribuição diária, 2.100 viagens em todo o período de vacinação por todas as rotas para os 645 municípios e 25 mil policiais para escolta das vacinas e segurança dos locais de vacinação. Coronavac é a vacina em testes mais segura. Estudos de fase 1 e 2 com mais de 50 mil voluntários demonstram que 94,7 não tiveram nenhum evento adverso. 99,7 dos eventos adversos observados foram de baixa gravidade, como dor no local da aplicação da vacina ou uma leve dor de cabeça. Coronavac produz anticorpos contra o coronavírus em 97% dos casos. Segundo a revista científica The Lancet, uma das mais prestigiadas do mundo, a vacina Coronavac produz resposta imune em 97% dos casos. China, Indonésia e Turquia também vão utilizar e já estão utilizando a Coronavac na sua imunização. Na China, 60 mil já foram vacinados e a vacinação em massa está em andamento numa população de 1,4 ponto bilhões. Na Indonésia, deve-se iniciar esse processo de vacinação em massa entre dezembro de 2020 e janeiro de 2021 com uma população de 267,7 milhões de pessoas. E na Turquia, essa vacinação também deve-se iniciar em massa entre dezembro de 2020 e janeiro de 2021 com uma população de 82 milhões de pessoas. Esse é o plano estadual de imunização fase 1 do Estado de São Paulo. Rejane, muito obrigado pela apresentação. Ainda no tema, secretário da Saúde do Estado de São Paulo, Jean Gorenstein. Jean. Boa tarde, governador, boa tarde a todos. Estamos na quinta-gésima semana epidemiológica, São Paulo continuou na quarentena e o retorno à normalidade só correrá com a vacinação da população. Só assim que impediremos que centenas de vidas sejam ceifadas a cada dia. Enquanto isso, precisamos do apoio da população nos ajudando nas medidas de prevenção. A criação de um programa estadual de imunização ocorre na necessidade de salvarmos vidas, vidas que, como disse, estão sendo levadas e poderiam ser impedidas caso tivéssemos uma vacina. março é tarde, temos que proteger a nossa população e é por isso que estamos antecipando o programa vacinal como antecipado. A vacina ela é gratuita, a vacina salva, a vacina é um gesto de amor. Enquanto isso, fiquem em casa, só saiam se necessário e se saírem, saiam com responsabilidade. Os dados de hoje da saúde estão disponibilizados no site sãopaulo.sp.gov.br barra coronavírus. Obrigado, governador. Obrigado, Jean. Vamos agora ouvir um outro médico, o doutor Geraldo Repple, que integra o Centro de Contingência do Covid-19 e tem a responsabilidade nesse centro também na coligação com todos os secretários de saúde dos municípios de São Paulo. Geraldo Repple é também secretário de saúde do município de São Bernardo do Campo em São Paulo. Geraldo? Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando em nome dos municípios como representantes dos secretários municipais do Estado de São Paulo. Como vocês viram na apresentação da doutora Regiane, nós vamos mobilizar um verdadeiro exército. Serão 54 mil pessoas em todas as cidades do Estado de São Paulo. Então, são 645 municípios e com este exército trabalhando a fim de que a gente execute dentro do plano proposto em nove semanas a vacinação de 13 milhões de pessoas. Com isso, nós minoramos e minoraremos essa pandemia que tanto tem nos assustado. Vocês têm acompanhado as taxas de UTI hoje estão em números preocupantes. Então, faço minha essas palavras do doutor Jean. Precisamos, até o início da vacinação ou mesmo após, continuar com as medidas de segurança. Usando máscara, tomando muito cuidado, evitando aglomerações. Então, começa a surgir no fim do túnel. E essa antecipação para todos os municípios é fundamental e importante. Todos os municípios participarão e estão apoiando as medidas que estamos anunciando hoje. Obrigado, doutor Geraldo Rampley. E agora, a última intervenção antes das perguntas é também médico e presidente do Instituto Butantan de Mascolas. Boa tarde, governador. mais um dia a ser comemorado nessa nossa viagem em relação à vacina. Nós, aqui já por várias vezes temos repetido, São Paulo caminhava muito rapidamente e caminha muito rapidamente para ter a primeira vacina disponível para o Brasil. e isso hoje se substancia nesse anúncio. Imagino eu que o objetivo principal ainda é que essa vacina seja incorporada ao nosso programa nacional. Tanto é que esse plano, ele apenas adianta a primeira fase do plano nacional. ele traz para janeiro a primeira fase que estava prevista pelo plano nacional para março. Então, isso é um ponto importante. Acho que os brasileiros precisam dessa vacina e o anúncio de hoje também vai nesse sentido. Nessa primeira fase, nove milhões de pessoas aqui no estado de São Paulo e o governador anuncia quatro milhões de vacinas para o Brasil, para os profissionais de saúde do Brasil e isso é importantíssimo. Isso é a manutenção do espírito federativo, é a manutenção dos princípios do nosso SUS, isso é a incorporação de um programa de vacinação previsto pelas nossas autoridades. Então, nós estamos nos preparando caso não ocorra a provisão que todos nós esperamos que é a incorporação dessa vacina pelo nosso Ministério da Saúde. Esperamos que isso aconteça para o bem de todos nós, para a proteção da vida de milhares e milhares de pessoas. Obrigado, governador. Obrigado, Dimas Covas. Esse sentimento que nos emociona é dada a circunstância de um país que já perdeu 178 mil vidas e lamentavelmente temos um negacionismo no governo federal e um posicionamento que insiste em querer politizar e colocar ideologia naquilo que deveria ser o entendimento da saúde, da ciência e da vida, conforme ouviram aqui dos quatro médicos que me antecederam. São Paulo segue e continuará a seguir a orientação da saúde, da medicina, da proteção à sua população e da vacinação também. Nós não podemos perder tempo e volto a repetir a questão por que vacinar em março se podemos iniciar a vacinação em janeiro? Esta é a pergunta para ser respondida por aqueles que negacionistas impedem milhares de brasileiros de preservarem suas vidas e milhões de brasileiros de serem infectados com a Covid-19. Vamos agora às perguntas. Todos que estão aqui à frente estarão à disposição para respondê-las. Pela ordem, nós teremos na coletiva de hoje a CNN, o jornal La Nación, da Argentina, a Record TV, a Rádio Capital, a Rádio Jovem Pan, o Portal UOL, a Rádio Bandeirantes, Band News, e a TV Globo, Globo News. Começando com a jornalista Tainá Falcão. Tainá, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Primeiro, eu queria saber do senhor, da semana passada para cá, quando houve, inicialmente, o anúncio desse plano, houve alguma conversa com o Ministério da Saúde, algum avanço nesse sentido, o doutor Dimas Covas fala em preparação, o plano local, estadual, é uma forma do governo se preparar para a chegada da vacina e para a imunização da população de São Paulo, mas é também um indicativo de que ela ficará restrita aqui no Estado? Tainá, quem faz a relação com o Ministério da Saúde é o nosso secretário da Saúde, Jean Gorenstein, que vai responder a sua pergunta nesse momento. Jean. O que nós temos são tratativas que vieram acontecendo, mas sem nenhum aceno formal de que haverá ou não alguma aquisição dessas vacinas, especialmente a Coronavac, para sua inserção no Programa Nacional de Imunização. Nós temos pressa e essa pressa está relacionada a vidas. Então, dessa maneira, não tem coerência alguma nós termos a vacina produzida aqui e, por outro lado, termos mortes acontecendo sabendo que é uma vacina segura e eficaz. Então, precisamos vacinar. Só isso é a garantia de podermos, sim, continuar. Obrigado, Jean. Tainá, muito obrigado pela sua pergunta. Vamos agora online com o correspondente do jornal argentino La Nación, Marcelo Silva de Souza. Marcelo, boa tarde, você já está em tela. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. O governo de São Paulo tem sinalizado que está garantido um plano de realização tal mesmo que a Coronavac não seja incluída pelo governo federal no programa nacional de vacinação. Então, considerando que a vacina será oferecida de forma gratuita, eu gostaria de saber nessa hipótese de onde viriam os recursos de posteamento da vacinação. Obrigado. Marcelo, obrigado por participar da nossa coletiva, nosso respeito pelo seu país, pela Argentina, e também pelo veículo de comunicação do qual você é correspondente no Brasil, o importante jornal La Nación. Os recursos são do tesouro do governo do Estado de São Paulo. A prioridade desde março deste ano no Estado de São Paulo são vidas, a saúde, a medicina e para isso nós não medimos esforços, como não estamos medindo, Marcelo, para termos a vacina, a vacina do Buntantan, a vacina que salva vidas dos brasileiros de São Paulo e de outros brasileiros do país também. Em breve, também a Argentina, como você sabe, o nosso secretário de Saúde, perdão, o nosso presidente do Instituto Buntantan, Dimas Covas, esteve em Buenos Aires a convite do governo argentino, dialogando com dois ministros, o ministro das Relações Exteriores do seu país, da Argentina, e o ministro da Saúde para o fornecimento da vacina do Buntantan, tão logo possamos cumprir a nossa meta aqui no Brasil. e o Buntantan estará produzindo já a partir de outubro deste ano a vacina aqui em solo brasileiro. Então, com isso, concluo a nossa resposta e, Marcelo, agradeço mais uma vez pela sua participação aqui na nossa coletiva. Vamos agora à Record TV. Vamos tirar o Marcelo aqui da tela e vamos com a Daniela Salerno da TV Record. Daniela, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos. Governador, eu tenho algumas dúvidas. Primeiro, gostaria de saber o que muda no plano de imunização estadual caso o Ministério da Saúde diga que quer a Coronavac. Quando que essa vacina poderá ser disponibilizada ao SUS nacional no caso, já nessa primeira etapa ou não? Também gostaria de entender, o senhor comentou que são 4 milhões de doses para outros estados. Como que já está essa tratativa? Já tem gente na lista? A gente teve o prefeito de Curitiba, Rafael Greca, já sinalizando também que tem interesse. Então, como que vai ser essa tratativa com estados e municípios interessados? Inclusive com clínica particular, talvez, mais para frente. Por último, se me permite, uma dúvida que eu tenho em relação a possíveis fraudes. A gente sabe que para tomar vacina no SUS, você precisa comprovar sua residência e ter sua carteirinha. Não há uma preocupação de pessoas de fora de ter uma corrida à procura dessa vacina, como evitar esse tipo de problema. Obrigada. Daniela, vou responder, mas vou fazer um pedido, na verdade, um apelo aos jornalistas para que possamos atender a todos dentro de um tempo razoável e respeitando a televisão, uma pergunta por jornalista. Não deixaremos de responder as suas três, mas vou pedir aos que seguirem na sequência as perguntas, por favor, escolham uma pergunta. eu imagino que todas as perguntas no conjunto formuladas pelos jornalistas serão atendidas. Eu começo da última respondendo a penúltima e a primeira será respondida pelo Jean Gorenstein. todo e qualquer brasileiro que estiver em solo do estado de São Paulo e pedir a vacina, receberá a vacina gratuitamente. Ele não precisará comprovar residência em São Paulo. Nós fazemos parte do Brasil, respeitamos todos os brasileiros e aqui vacinaremos todos que precisarem ser vacinados. Nós temos já oito estados do país que solicitaram a vacina Coronavac ao Instituto Butantan. Alguns governadores, inclusive, vieram pessoalmente aqui a São Paulo tratar desse assunto conosco. E para citar dois prefeitos, entre muitos, mas apenas homenageando o prefeito de Curitiba que solicitou e já anunciou, inclusive, nas suas redes que fará a aquisição da vacina para a imunização dos curitibanos. E o novo prefeito eleito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, me telefonou hoje pela manhã dizendo que o Rio de Janeiro não vai ficar aguardando um programa para o mês de março. Desejará vacinar o mais breve possível, começando pelos profissionais de saúde da cidade do Rio de Janeiro. E assim, dezenas, dezenas de outros prefeitos, de outras cidades, não apenas de estados vizinhos, mas também de estados mais remotos em nosso país. E a primeira pergunta será respondida pelo Jean Gorenstein. No sábado, de forma virtual, houve uma reunião entre todos os secretários estaduais da saúde, assim como com o apoio dos secretários municipais da saúde, entendendo que nós não podemos esperar e que, ao mesmo tempo, nós precisamos incorporar no PNI todas as vacinas que estejam em curso, tanto dos estudos clínicos na fase 3 aqui no Brasil e que mostrem segurança e eficácia. Dessa maneira, é consenso entre todos os gestores públicos que aguardar é um risco para a nossa população. É aumentar a mortalidade, é sobrecarregar o nosso sistema de saúde, nós não podemos que isso aconteça. Então, mesmo a aquisição da Coronavac pelo governo federal, nós precisamos reformular datas. Isso vai salvar o nosso país. Daniela, ao concluir a resposta às suas três perguntas, eu queria registrar que, mais uma vez, recebi aqui uma demanda, vamos fornecer 4 milhões, vamos disponibilizar 4 milhões de doses da vacina Coronavac a outros estados brasileiros para que possam priorizar a vacinação aos profissionais de saúde, que são os nossos heróis e são, desde março deste ano, estão salvando milhares de vidas, trabalhando 10, 12, 14, 16 horas por dia em hospitais, centros de saúde, públicos e privados, ajudando a salvar vidas. Então, esta é a nossa prioridade. O governo do estado de São Paulo vai disponibilizar, sim, para os estados que solicitarem a vacina contra a Covid-19. Bem, vamos agora para a Carla Mota, da Rádio Capital. Boa tarde, boa tarde a todos. Governador, o governo de São Paulo vai iniciar essa vacinação contra a Covid, mas as demais campanhas de humanização vão ter que continuar. a minha pergunta é, vocês já têm esses 27 milhões anunciados hoje de seringa, de agulha, ou se vocês dependem do governo federal para a aquisição desses insumos? Obrigada. Obrigado, Carla. Vou dividir a resposta com o Jean Gorenstein. Mas, antes, eu preciso fazer aqui uma lembrança. Eu me referi ao prefeito de Curitiba, mas, indelicadamente, não citei o seu nome, Rafael Greca. E o Greca está assistindo e acompanhando agora a nossa coletiva lá da capital do Paraná. Então, a ele e a sua esposa, Margarita, o meu abraço e muito obrigado pela confiança, Greca. Jean Gorenstein, pode responder a pergunta da Carla Mota. Nós iniciaremos a campanha vacinal agora no dia 25 de janeiro e temos, sim, esses insumos, agulhas e seringas para vacinar esse público. Dessa maneira, não será necessário fazer aquisições, aguardos de licitações, porque nós já disponibilizamos em nosso estoque esses materiais. Então, Carla, temos tudo o que precisamos, temos aqui em São Paulo. Evidentemente, se o governo federal cumprir a sua obrigação de apoiar São Paulo, assim como os outros 26 estados brasileiros, vamos utilizar os recursos, insumos que o governo federal, através do Ministério da Saúde, deve oferecer, a nosso ver, obrigatoriamente para todos, indistintamente. Mas, aqui em São Paulo, nós não seremos dependentes. se necessário, seremos independentes para atender a necessidade da população e salvar vidas. O que mais desejamos aqui, volto a dizer, é que o governo federal compreenda que estamos em luta pela vida, não é luta política, não é luta eleitoral, nós estamos lutando pela vida das pessoas, pela existência, pela oportunidade da volta ao normal. a volta ao normal ao nosso país só ocorrerá com a vacina. E volto a repetir, por que vacinar em março se podemos iniciar a vacinação em janeiro para salvar mais brasileiros? Eu vou agora também pedir uma intervenção do Gabardo, cadê o nosso Gabardo? Está aqui ao lado, porque ele tinha uma complementação também a fazer na sua pergunta, Carla. E aí vamos para a Nani Cox, da Rádio Jovem Pan. Desculpa, Nani. Boa tarde a todos. É sobre a questão do uso da vacina nas clínicas privadas. Então, tem que ficar muito claro que as clínicas privadas que quiserem participar desse movimento, desse grande mutirão para vacinação, elas poderão participar, mas de forma gratuita e de forma ao atendimento universal. Não será para fazer o atendimento dos seus clientes. Se elas quiserem participar, elas terão a vacina disponibilizada de forma gratuita para uso na população em geral. Não existe possibilidade da utilização desta vacina neste momento de forma particular ou que haja qualquer tipo de cobrança. Não é permitido. Até porque, se nós entrarmos com uma solicitação de uso emergencial, essa é uma das condições, a gratuidade na disponibilização dessas vacinas. obrigada, Gabardo. Calamota, mais uma vez, obrigado. Agora sim com você. Obrigado pela paciência. Nani Cox, da Rádio Jovem Pan. Nani. Boa tarde, governador. Boa tarde para todo mundo. Eu queria saber só o custo total, então, principalmente dessa parte de logística do plano. Obrigada. Vou pedir, então, para a nossa Regiane de Paula, que é a coordenadora e responsável pelo Centro de Doenças da Secretaria da Saúde. ela pode responder e se desejar fazer uso da tela, Regiane, para expor mais uma vez não só aos ouvintes e internautas da Jovem Pan, como também outras pessoas que estão nos acompanhando neste momento. Por gentileza, então, a logística na tela e nós temos estimado que essa logística de distribuição e exatamente a logística principalmente de distribuição ela será de 100 milhões de reais. Claro que eu estou contando com 25 postos estratégicos, caminhões refrigerados, 2.100 viagens. Eu não estou colocando aqui seringas e agulhas que tenham um custo adicional, mas a estratégia de a vacina sair do Butantan, chegar a um ponto estratégico e eu enviar até o município, ou seja, 645 municípios, está estimado em 100 milhões de reais. Muito bem. Regiane, muito obrigado. Nani, obrigado pela sua pergunta. Vamos agora para o portal UOL com o Lucas Teixeira. Lucas, mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco. Boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, boa tarde, governador, secretários. eu vou forçar duas perguntinhas. Uma do Indonésia e Turquia vão começar agora em dezembro para janeiro previsto. O governo tinha tentado lá atrás também começar no dia 15 de dezembro, se eu não me engano. Por que eles vão começar antes? E a que eu queria forçar é falar dos estados, se já tem oito estados, quais são esses estados e como vai ser planejada essa distribuição das 4 milhões, se 20 pedirem, proporcionar a população, enfim. Obrigado. Lucas, vou dividir a resposta com o Jean Gorenstein e, se eu já desejar, também compartilhadamente com o Dimas Covas. Em relação aos governadores, eu vou pedir licença para não divulgar, porque eles não me pediram que divulgassem. O prefeito greca, Rafael Greca, e o prefeito eleito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, colocaram isso de forma clara, objetiva e sem nenhuma restrição à divulgação. Os próprios governadores acho que poderão fazê-lo, se desejarem, oportunamente. Jean? Então, Dimas, ok. Você capturou a primeira parte da pergunta? Capturou, ok. Para o Lucas. Bom, a alteração da data de 15 de dezembro para 25 é porque a realidade impôs essa mudança. Nós estamos num processo não só da produção da vacina nesse momento, como também nós estamos no procedimento de terminar a fase de avaliação da eficácia do estudo clínico, bem como da avaliação da fábrica da Sinovac lá na China. Então, são esses três elementos que vão compor aí o registro da vacina. Então, essa data de 25 de janeiro é compatível com esses três elementos que eu acabei de mencionar. Então, é uma data inicial, mas com grande probabilidade de acontecer exatamente como previsto. então, já com base nos dados da realidade. Muito bem, Dimas. Lucas, obrigado pela pergunta. Vamos agora à penúltima pergunta de hoje, o penúltimo veículo, que é a Rádio Bandeirantes e a Band News Rádio, com a Mayra. Mayra, obrigado por estar conosco mais uma vez. Boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Eu queria saber sobre as pessoas que já tiveram a doença. vai ter algum controle para que elas não recebam a dose? Até para uma questão de otimização das doses ou elas vão receber da mesma maneira? E queria só voltar no tema do turismo de vacina. O governador disse que qualquer pessoa que estiver aqui em São Paulo vai poder tomar, mas vai ter doses suficientes? Será que também não pode causar uma aglomeração? Muita gente migrando para cá? Obrigada. Mayra, vou dividir a resposta com o Jean Gorenstein e se alguns dos médicos aqui presentes desejar, poderá fazer também a sua intervenção. Mayra, São Paulo é do Brasil, nós somos parte do país, nós não vamos segregar pessoas, segregar brasileiros porque estão aqui e não oferecer para quem precisa a vacina. Vamos vaciná-los e se precisar, compraremos mais vacinas. São Paulo tem uma visão de respeito à vida e respeito à ciência. Nós aqui não estamos nem fazendo negacionismo como nunca fizemos e nem protelando aquilo que pode ser feito de imediato. Vamos salvar os brasileiros. O que desejamos é que o Plano Nacional de Imunização seja antecipado, como pode ser, e que inclua todas as vacinas e não apenas a vacina de preferência do Presidente da República ou do Palácio do Planalto. Todas as vacinas, significam todas. Nós temos quatro vacinas em processo final de aprovação pela Anvisa aqui no Brasil. Entre elas, a que está mais avançada é a Coronavac. Aliás, técnicos da Anvisa acabam de retornar da China, estão retornando neste momento, da visita que fizeram ao laboratório Sinovac em Pequim. Repito a pergunta, por que vacinar os brasileiros em março se os brasileiros podem começar a serem vacinados em janeiro? Se podemos começar a salvar vidas já, por que vamos esperar que diariamente quase 700 brasileiros percam a vida para atender um capricho de alguém que sentado no Palácio do Planalto acha que tem que ser uma única vacina no país? Isso não é justo, isso não é humano. Isso não representa a compaixão mínima que uma pessoa deve ter pela vida e pela existência. Eu tenho certeza que os jornalistas que estão aqui são muitos, cinegrafistas, fotógrafos, outras pessoas que estão aqui já perderam amigos e muitos perderam parentes para a COVID. Eu perdi. Eu sei o que é perder um amigo que se foi em menos de três dias com a COVID. E vamos esperar que milhares de outros percam a vida porque alguém quer uma única vacina e que essa vacina tem que ser priorizada em detrimento de outras. A vida é uma só, a existência é única. Triste o Brasil, triste o Brasil que tem um presidente que não tem compaixão pelos brasileiros, que abandonou o Brasil e os brasileiros. Vamos agora à última pergunta que é a do... Ah, desculpe, perdão, fiquei tão machucado com essa história. Desculpa, já. Todos receberão a vacina, até porque muitos tiveram formas muito leves e sequer fizeram um diagnóstico, sequer procuraram algum serviço de saúde para serem submetidos à testagem. Dessa maneira, todos serão vacinados, garantindo, dessa forma, proteção equânime a todos. E lembrando que, com relação a essa vacina, esta vacina, ela é do Butantan, mas ela é do Brasil. Nós não fecharemos a fronteira para os brasileiros de São Paulo apenas. Nós estamos abertos para brasileiros do Brasil. Obrigado, Jean. Mário. Obrigado pela pergunta. Vamos agora à última pergunta de hoje, que é do William Cury, da TV Globo, Globo News. Will, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Tudo bem, boa tarde a todos. Eu queria saber que tipo de aprovação o governo... que tipo de aprovação 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 Obrigado. Eu queria saber que tipo de aprovação o governo... Você acompanhou o Jornal da Rede Alespe. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo.